E aí meus queridos, tudo bom? Aqui quem fala é o Emerok, eu sou o MainIvern, cheguei a GM811 de PDL aí na Season 10, cheguei a pegar a Challenge 900 e pouquinho de PDL ao decorrer da Season, a maior parte só jogando de Iron. Vim aqui trazer pra vocês algumas dicas e truques com o campeão, pra você conseguir masterizar e aumentar o nível do boneco, ou até entender como ele funciona melhor caso você jogue contra. Eu vou dividir essa temática em dois vídeos, essa primeira que eu vou falar mais sobre a passiva, o QW, e no outro eu vou falar sobre as habilidades restantes e algumas outras dicas. É isso aí, vamos pro vídeo. Você pode utilizar o Q do Ivoryn pra acelerar o pathing da jungle dele, assim perdendo menos tempo. Quando você for jogar no Scruggs, mira no filhote, que aí você vai percorrer um espaço a menos. No lobo, o mesmo esquema, mira no filhote, que você vai percorrer um espaço a menos, ganhando um pouquinho mais de tempo. Você pode utilizar nas Aquamidans, no lobo, no blue, no red, assim que seja, pra ir acelerando o pathing. Os Krugs nem vale a pena tanto fazer, porque foi muito nerfado a experiência desse campo, e o Ivoryn já tem uma experiência nerfada no campo. Ele só pega os dois maiores, ele não pega a experiência total e nem o gold total, e atualmente os Krugs menores estão dando mais experiência. E um artifício muito bom pra acelerar ainda mais o seu pathing é utilizar o pistouro, pra fazer dois campos ao mesmo tempo. Utilizando o pistouro e no finalzinho da animação do seu ataque básico, você taca o Q e você consegue pegar um campo e ir pro outro. Você tem quatro spots que você pode fazer isso, dois no lado azul e dois no lado vermelho. Aqui eu tô mostrando todos pra vocês, pra ficar bem explicadinho. Você também não necessariamente precisa ir pro buff principal. Se você quiser ir pro lobo, você taca o Q no lobo. Se você quiser ir pro blue, você taca o Q no blue. Sempre tacando o Q na direção que você pretende ir. Caso você queira efetuar algo aqui no top, você joga o seu Q lá no Skrugs e pega o head, que assim vai ficar bem mais eficiente a sua rota. Uma dica pra você ir treinando isso é toda vez que vem um pistouro por aí, no finalzinho do ataque básico, vai tacando o Q. Porque é só questão de timing, não é tão difícil quanto parece, não. Um truque da passiva é enquanto se marca o campo, é possível guardar. Isso não irá parar na canalização e pode ser útil em possíveis invades ou achar que tem alguém próximo. Você já se posiciona pra colocar o ward que dê informação do inimigo. É importante também saber o tempo de respaldo dos buffs principais. Quando é feito o head e o blue, eles precisam de 5 minutos pra ressurgir. E por que isso seria importante? Porque a partir do nível 5, a passiva do Ivoryn começa a compartilhar o buff pros aliados. O compartilhamento tem duração de 1 minuto. Como eu sei que o respaldo e o head e o blue são 5 minutos, eu aperto o tab. Quando o temporizador estiver aos 4 minutos, é quando a passiva do compartilhamento vai acabar. Então, por exemplo, aqui faltam 32 segundos pro meu aliado pegar o buff. Daí você pinga loucamente pro aliado pegar, porque muitas vezes isso aqui fica no limbo e o cara não pega. É possível dar B e esmaitar o campo que está marcado. Isso vai ser propício em invades e pra acelerar o tempo da jungle. Tem que sincronizar o tempo de recal com o tempo de esmite. Assim acelerando o path ou efetuar um roubo satisfatório. Por exemplo, observem aqui que eu espero 2 segundos pra poder dar B justamente pra sincronizar o tempo do recal com o tempo do esmite. E aí eu consigo voltar a base, esmaitar e realizar um roubo eficiente. É possível marcar o gromp pela parede quando você está no time azul. Isso pode ser útil em situações de invades. Você pode até colocar o W pra dar visão e conseguir marcar e esmaitar de forma bem eficiente. Enquanto estiver marcando o monstro da jungle e o inimigo não ter a visão sua, a canalização da passiva não vai aparecer pra ele. Ou seja, o círculo embaixo do monstro não fica brilhando, não aparece pro inimigo. O monstro simplesmente fica parado e o inimigo não tem informação que o campo tá sendo feito. Isso é adequado em situações de invades, tanto quando você estiver invadindo ou quando estiver sendo invadido. Já que a passiva dura a 2 segundos e meio, estar na fogue nesse tempo é relevante. Porque o inimigo não irá conseguir cancelar a animação e vai ser pego de prevenido. Nesse exemplo, o Recaren tava me invadindo e não tinha visão de mim. Aí eu comecei a marcar e o monstro simplesmente ficou parado. Ele até ficou um tempo sem entender o que aconteceu, tentou voltar, mas já era tarde demais. Nessa situação aqui, eu tava invadindo os Krogs do inimigo. Uni o conhecimento da Fog, de não aparecer a passiva pra ele, com a Runa Flash Hack Stack. Pra realizar um roubo bem eficiente. Ele realmente não entendeu o que aconteceu e eu consegui sair bem tranquilo do roubo. O Irving consegue marcar o campo da jungle mesmo em movimento. Isso permite fazer algumas jogadas maliciosas, caso tenha Blades Outsider no seu time. Eles podem puxar o campo e logo em seguida você marca e usa o Smite. Assim efetuando um roubo de qualidade. O inimigo não vai esperar que isso aconteça. É importante que você tenha pegado visão anteriormente pro roubo ser efetivo. Não adianta muito fazer isso se o inimigo não vai começar no buff. E você pode fazer isso o jogo inteiro. Só marcar o tempo que o campo vai nascer e ficar indo lá. O kit do Irving é excelente pra invade. Porque o range do Q é considerável. E facilitando o combo de CC. E a aproximação de aliados militares. Facilitando o abate. Quando for efetuar um gank e o seu Q estiver up. Não tenta acertar o Q de longe de primeira. É aconselhável você deixar o inimigo sambando aí. Tentando ou usando alguma skill de escape. E depois soltar o Q. Utilizar o E também pra dar lentidão. Caso seja possível é muito bom. Porque assim o gank vai ser bem mais eficiente. Você vai conseguir enraizar ele por bem mais tempo. E ele vai percorrer menos caminho. E até usar skills que poderiam ser eficientes na troca. Pra tentar fugir. O Q do Irving quando você acerta. Na segunda ativação você pode ir. Clicar com o botão direito. Ou apertar Q. Pra ir próximo do inimigo. Em determinadas situações isso pode ser algo ruim. Caso você esteja enfrentando um inimigo. Que queira que você fique perto dele. Por exemplo. Uma Camille. Um Darius. Isso pode ser muito ruim. Então tem como você acertar o Q. E não necessariamente ir. Você clica com a A. Quando aparecer a linha tracejada. E você não vai melee na direção do inimigo. Você vai conseguir atacar a ranged. Então isso em algumas situações pode ser muito útil. Pra não ficar próximo de um inimigo perigoso. Nessa situação eu acertei o Q no Lee Sin. E não fui. Consegui dar uns dois hits ali a mais. Caso eu fosse provavelmente ele ia dar um hit. E eu ia conseguir acertar o Q ali. A queimar roupa ia conseguir dar mais dano. Isso vai se pagar logo mais. Quando eu vou ficar com uma vida bem baixa ali. E eu não vou morrer. Caso eu tivesse sido. Provavelmente no final da jogada estaria morto. O que pode ser utilizado também. Em situações de escape. É importante você sempre estar olhando. Ao seu redor. Os campos da jungle crystal ups. Ou até minions. Que você possa utilizar. Pra escapar em situações perigosas. O Q mais smite. É uma opção muito útil pro Ivan. Porque o inimigo vai estar atrás de mim. E vai pensar que tá seguro. Você consegue smitar. E acertar. E surpreender o inimigo. O Q mais flash. É bom utilizar. Em situações que você não quer ficar próximo do inimigo. E que você também ganha tempo. Pro seu escudal voltar. Tanto o knock up da margarida. Como o cooldown do seu E. É muito bom pra conseguir kaitar os inimigos. Fugir de um possível engage também. E facilitar o seu time a focar um target. Por exemplo aqui. A Diana ia simplesmente lutar. Mas eu consegui prender ela. E a gente conseguiu virar a fight por conta disso. Porque fomos ganhando um tempo a mais. Você pode utilizar o flash. Pra conseguir um ângulo. Pra acertar o Q no inimigo. De forma eficiente. Quando ele tiver com muitos minions. Ou qualquer outro tipo de obstáculo na frente. Ele não vai esperar isso. É bem útil também. O W do Ivern. Tem uma sinergia muito boa com determinados bonecos. E eu vou citar algum deles aqui pra vocês. Vamos falar do Maokai. O E dele. Atira mudas. Dá um dano de 25 mais 7.1% da vida máxima. Como dano mágico quando é ativado. Já quando ele está no arbusto. Esse dano é dobrado. Então sendo uma sinergia muito eficiente com o Ivern. Kiana. O W dela. Terra Forme. Quando avança em direção a um arbusto. Pega o elemento. E consegue ativar com seu Q. Delimitando uma área que ela consegue ficar invisível. É aí que o W do Ivern entra. Ele pode colocar a formação de arbusto perto dela. Pra ela conseguir utilizar esse elemento da melhor forma possível. Passiva da Caitlyn. Bem na mira. É ativada a cada 6 ataques. Porém quando ela entra no arbusto. Cada ataque é como se fosse 2 stacks dessa passiva. Então caso você esteja de Ivern. Joga a formação de arbusto no pé da Caitlyn. Que vai ser bem mais utilizada a passiva. E uma coisa que eu esqueci de citar. É que a Caitlyn precisa ser do teu time. Porque se for do time inimigo. Não vai dar muito bom não. Enquanto o time estiver imóvel por 1 segundo e meio. Sem sofrer dano. Ele ativa sua passiva. Técnicas de guerrilha. Ele consegue ficar invisível até se mover. Porém se ele estiver no arbusto. Ele consegue ficar invisível ou se movimentar. Isso pode ser útil em situações de escape. Ou até mesmo pra ganhar um tempo pro seu time chegar. E continuar a luta. A passiva do Renga Predador Oculto. Faz ele saltar enquanto ele estiver em arbustos. Então isso faz uma sinergia muito forte com o Ivern. Não só pelo W. Mas sim por todo o kit dos bonecos que se complementam. O Q do Ivern faz o Renga chegar próximo da presa. Então aí ativa o W. Pra conseguir dar um chase. E conseguir eliminação. O Renga quer ficar próximo dos inimigos. E o E do Ivern. Então é ativado de forma bem eficiente. Dando o escudo. Trocando a lentidão. Quanto mais tempo eles ficam na troca também. É bom pra eles. Tanto pra passiva do Renga. Tanto pra passiva dar uma grida. Pra levantar os inimigos. Esse duo é muito forte nas trocas. Então eles conseguem fazer um 2v2. 2v3. 2v4. Muito fácil. Se os dois jogadores tiverem uma sincronia muito boa. Inclusive eu postei um vídeo aqui no canal. Sobre Ivern Renga na botlane. No Challenger. Então se você quiser absorver um pouquinho mais desse duo. Que eu gosto bastante. Dá uma olhada aí. Eu vou deixar aqui nos cards. E sinta-se convidado pra assistir. O W do Ivern oferece visão por um curto período de tempo. Em torno de 3 segundos. Isso pode ser útil pra continuar batendo no inimigo. Caso ele entre na fogue. Numa possível fuga. Pegar a informação da jungle inimiga. Sem se expor. Otimizando assim o seu tempo da jungle. O W consegue esconder o arauto. Facilitando assim a sua execução. O arauto só aparecerá caso você entre no mato. Pode andar à vontade ao redor que ele vai ficar escondidinho. Serve também pra esconder o aronguejo. Podendo marcá-lo com facilidade caso o inimigo esteja por perto. Serve pra esconder os campos da jungle no geral. Blue, Gromp, Lobo, Aquaminas. Esconde o Pinstouro. Facilitando assim fugas. O inimigo terá que chegar perto pra ver se o Pinstouro foi destruído ou não. Usar a formação de arbustos ao fazer dragão, barão é muito útil. Caso o seu time já estiver com o espaço controlado. O time inimigo terá que colocar em uma situação ofensiva. Facilitando assim a luta. Em alguns pixels do jogo. É possível colocar um mato invisível. Muito útil na realização de pick-off. Observe que a Riven não viu o mato até chegar bem próximo. Usar o W em uma situação em que você está com o HP baixo é útil. Pois o time inimigo não conseguirá acertar ataques básicos e terá que se aproximar. Ou até mesmo usar skills pra dar visão. É o tempo necessário pro seu cuidado voltar e conseguir sair com vida. É isso aí meus queridos. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse estilo diferente aqui no canal. Caso vocês tenham gostado ou não, podem deixar aí no comentário. Que eu vou estar lendo todos. Caso queiram também a segunda parte desse vídeo, vai falando aí no comentário. É importante saber se vocês gostaram desse estilo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Obrigado pra todo mundo que assistiu aí.